Deixa eu falar agora a respeito de uma programação que está acontecendo aqui na cidade de Teresina, Novembro Musical. Mayra Motero traz para nós os detalhes. Mayra, boa tarde para você. Boa tarde novamente, Joelson. Boa tarde a todos. Durante todo esse mês vão acontecer vários eventos de música instrumental aqui em Teresina. Por isso eu converso agora com o Paulo Dantas, que é coordenador do Novembro Musical, para saber. Bom, alguns eventos já aconteceram desde o início do mês. Hoje tem apresentação e o que mais o público pode esperar durante todo esse novembro. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Joelson, meu amigo. O Novembro Musical é um compilado de eventos da Escola de Música ao longo dos seus 38 anos, no mês de novembro. Nós temos o Festival de Baixo, nós temos a Semana do Violão, nós temos o Baquetada e o Encontro de Samba e Choro. Já tivemos a Semana do Violão com o Lula Galvão e o Wellington Torres. Agora demos seguimento com o Festival de Baixo, que é o que está acontecendo, que aconteceu ontem. E hoje, segunda e terça-feira, o Baquetada e no dia 19, o Encontro de Samba e Choro, como o Cereja do Bolo do Novembro Musical. As apresentações são abertas ao público, só que tem um porém, não é, Paulo? Pois bem, o porém é que as pessoas tragam um pacote de leite em pó como doação, que não é um ingresso, é uma doação, porque esse projeto é um projeto de lei de incentivo, do CIEC, do Governo do Estado. Então, o interesse do projeto CIEC é fomentar a arte e a cultura, mas os projetos selecionados também têm que ter algum feedback para a sociedade. E a gente alinha essa coisa da cultura, da arte, do promover, do fazer e fomentar, com a história da doação também, que é simbólica, mas que ajuda muita gente. Bom, e esses dois dias estão acontecendo o Festival de Baixo. Hoje tem a apresentação do baixista Irã Laurindo, do Ceará. Irã, essa é uma oportunidade para haver uma troca entre os instrumentistas, o público, quem estuda também música, não é verdade? Isso, com certeza, né? Eventos desse porte, esse tipo de evento é bom para a região, é bom para os músicos da região, não só os baixistas também, como porque, assim, o baixo, ele deixou de ser o instrumento só da cozinha, que é músico, vai entender o que eu estou falando, e foi colocado no patamar de instrumento de frente, né? Mas, assim mesmo, a gente depende, muitas vezes, de um batera para tocar, de um guitarecho para tocar, então a gente junta a galera para tocar, vem trocar experiências, né? Que é a minha primeira vez tocando no Festival de Baixo do Piauí, no caso, aqui na Posto Dão de Queiroz, mas eu já viajei para o Brasil, estou tocando os festivais de contrabaixo, eu, inclusive o Paulo também, em alguns festivais que tinham antigamente. Então, assim, isso movimenta a cena instrumental e a cena popular também, né? E sem falar, a iniciativa é a questão social, como o Paulo falou, bem falou aí. Tá certo, muito obrigada, Irã, obrigada, Paulo, também pelas informações, e olha, Jó, se a gente vai encerrar o Ao Vivo dessa sexta-feira com música, então eu peço, por favor, Irã. Tá, obrigado. 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 Tem, então, um pouco aí do improviso, né, do baixista, que, aliás, o improviso é parte desse instrumento belíssimo que é o baixo. Se você quer conhecer mais, vá lá, novembro azul, novembro azul, novembro musical, novembro azul, novembro musical, programação que está acontecendo aí na Escola Poseidónio Queiroz. Obrigado, Amaira Monteiro, obrigado também aos artistas que se apresentam neste novembro musical. Deixa eu falar agora a respeito de um outro espetáculo. Você conhece a história de uma mulher negra que fingiu ser homem para atuar na Guerra do Paraguai em pleno século XIX. Com essa e outras atitudes, Jovita Feitosa virou heroína nacional. Ela é homenageada em poesias e também em peças de teatro, que será contada amanhã com atores piauienses. O texto é de Jônatas Batista e a direção de João Vasconcelos. Vai acontecer lá no Teatro 4 de Setembro, às sete horas da noite. Então, você pode conhecer um pouco mais da história da Jovita, lembrando que na época da Guerra do Paraguai, mulheres não faziam parte do Exército Brasileiro, mas Jovita foi para a luta trajando-se de homem. Olha só que história interessante. Você vai conhecer mais essa história lá no Teatro 4 de Setembro, durante o espetáculo de João Vasconcelos.